Oi meu nome é Rossana eu sou professora de filosofia e sempre tive uma curiosidade sobre a radiestesia né de tentar entender a técnica e conversando com uma amiga ela disse que tinha um amigo que era terapeuta que tinha feito na escola internacional de radiestesia e aí eu pedi a ela o contato né dessa escola e através dele ela me passou o contato ele falou muito bem da escola eu não lembro o nome dele mas o dela sim Jane né e a gente falou olha ele disse que a escola é excelente tomar cuidado tem muitos lugares que né não tem essa seriedade não tem essa profundeza história histórica né e uma escola internacional né tudo isso me chamou atenção e eu resolvi fazer a matrícula na escola eu achei muito legal o curso a maneira como a isso acontece na no e pelo ensino à distância né e você pode fazer o seu horário né eu levei assim um ano para completar o curso por conta do trabalho então assim devagarinho no meu tempo né e consegui concluir com calma né pude fazer a leitura de fazer a leitura de diversas vezes bom então assim é um curso que que é um curso que ele mostra toda a história da radiestesia né e as comprovações dos resultados e a bibliografia também que o professor indica é muito boa professor Sérgio né indica sempre sanaram as minhas dúvidas sempre assim qualquer dúvida que eu tinha uma gentileza em responder né então assim é o indico né esse curso com entusiasmo assim o curso que vale a pena ser feito para quem gosta né da quem tem interesse nessa técnica e eu acabei descobrindo através da técnica do curso técnico que é um curso que explica né é mais amplo se ele explicar todas as técnicas e aí eu me interessei por uma delas né que é o gráfico eu achei incrível gráfico assim eu fiz uma experiência e deu muito certo né então assim tem interesse mais para a frente inclusive de me aprofundar me especializar no gráfico né e é isso então muito obrigada tchau